Que estão infectados nesse momento, por todos, Senhor, conhecidos e desconhecidos Que o Senhor possa derramar, Senhor, da somção de cura nos hospitais, neste momento, ó Pai Olha, Senhor, por todos aqueles que estão, Senhor, em estado de mal, ó Pai Seja idosos, seja crianças, seja grátis, seja com o qual o tipo, Senhor, que seja com a profissão, ó Pai, queridos Ó Pai amado, que o Senhor também venha dar, Senhor, sabedoria aos governantes, ó Pai amado Que o Senhor venha dar a sabedoria, Senhor, a diretoria, Senhor, da nossa empresa Que eles possam, Senhor, fazer o que for melhor por nós, segundo a Tua vontade, ó Pai Que não adianta o nosso querer, Pai, se não for da Tua vontade, nada vai acontecer, ó Pai querido Tu sabe, Senhor Pai, a nossa vontade, nós queremos estar em casa, separados, recolhidos, como tantos outros Mas, quem sabe, na Tua vontade, nós estejamos aqui, para que o Seu nome seja honrado, ó Pai Glória a Deus A nossa fé, Senhor, venha mover montanhas deste lugar, que as pessoas possam enxergar, Pai Que estamos sendo prudentes a Deus, que estamos confiantes em Ti, mas que estamos tomando também a nossa precaução, Pai querido Muitas pessoas estão achando que os evangélicos estão com a carca coragem, pensando que só Tu é de Salvador Realmente é, Pai, mas realmente nós também devemos fazer a nossa parte, cumprindo aquilo que o governo nos orienta Pai querido, te peço que nos fortaleça, nos direcione, que todo dia de amanhã, Senhor, nas Tuas mãos, que ainda está indefinido, ó Pai Essa questão de ônibus, que o Senhor entre com provisão, que o Senhor guarde aqueles, ó Pai, que vão estar nas ruas de Madagalha Que o Senhor venha estar protegendo, Senhor venha estar livrando, guardando de todo o mal Não só do vírus, ó Pai, mas também dos assaltantes, do homem mau, do homem sanguinário Que o Senhor venha estar guardando cada vida, Pai Que estiver disposto a levantar para vir buscar mais um dia de trabalho, Pai querido Eu te peço perdão pelos nossos pecados, Pai, e te agradeço por ser tão misericordioso conosco É a minha oração, desde já te agradecendo, no nome santo de Jesus, é o mesmo O Senhor entrou em concordância para os irmãos Jesus, Glória ao nome do Senhor E mais uma vez, perdão para nossos pecados, Pai, e te agradeço por ser que não foi teu atrado, Jesus, querido E todas as lições, irmãos, Deus, nos ensina a caminhar rápido, Jesus, querido O Senhor, que nós vamos desviar a limpar direita para a esquerda, Deus, o Senhor sabe que o mundo Nós fizemos mal, Jesus, o Senhor venceu o mundo, Deus E por isso nós estamos aqui, Senhor Nós estamos separados, Pai Para orar, Pai E agradecer o teu mundo, Jesus Por isso nós pedimos muito obrigado, Deus Pai, eu venho aqui também para a nossa casa, nosso lar, Pai em suas mãos, nossa parentela Deus, guarda Deus, em 26 anos Deus, faça a sua seta, Pai Jesus, para a sua espada de fogo Deus, que não possa alcançar nada mal, Deus, com o teu povo Jesus querido eu peço também pelos parentes, familiares Pai, afirma em suas mãos, Jesus toma as parentelas, Jesus, em suas mãos Pai, toma aquela pessoa Jesus, que se me falaram que está infectado sermos amigos Jesus, são em suas mãos em suas mãos oh meu Deus isso é muito triste, Senhor meu sogro antes de aparecer, ele me falava que isso tudo ia acontecer e quanta gente ria dele, Deus que o Senhor escreveu tudo, Senhor isso está escrito, Pai que vai aumentar mais sua fé, Jesus que vai aumentar mais sua fé para ti, Senhor oh Deus eu sempre falo, Senhor do seu nome, Jesus às vezes eu preparo Pai, o meu almoço para falar do seu nome aqui mesmo na Piraquia, Senhor oh Jesus eu falo que tem que te aceitar, Senhor separar porque muitas muitos muito, Pai daquele dia e nós vamos nos alimentar, Deus e nós não vamos poder nos alimentar o próximo, Pai em nome de Jesus que o teu santo Espírito, Senhor possa nos livrar e nos guardar porque a tua orientação, Senhor confiamos em ti assim como os mãos de novo hoje, Senhor tu é nosso Deus aleluia nós somos um povo separado, Senhor nós somos um povo religioso oh Deus meu Senhor da glória que tu possas vir, Senhor com providência e guardar cada um oh Deus de amor assim como no Salmo 91 diz que porque nós guardamos o teu nome nós conhecemos o teu nome nada nada acontecerá em nossa tenda que a tua misericórdia que nos alcança possa alcançar a outro, Senhor possa guardar a outro, Senhor oh Deus Deus recorde que tu possas enviar um anjo da cura um anjo que nos proteja desse mal que está assolado oh meu Senhor da glória te peço Senhor oh meu Deus te cloro Deus por proteção que tu possas nos separar não só nós mas os nossos entre os nossos amigos e os funcionários e o Brasil de forma geral Senhor oh meu Deus que a tua mulher e a porta possas ir alcançar cada um oh Senhor que tu possas perdoar todos os nossos pecados que tu possas nos livrar de todo o mal com o nome de Jesus amém e o saludo o saludo que tu transmitas o saludo o saludo a paz e a presença na nossa casa. Em nome de Jesus, kemange também pela Maratie, pela Prosso Lar, pela nossa casa, pela nossa família. Meu Deus, assim como se o Coast fizer de Israel, meu Deus, passe teu sangue mesmo, meu Deus, passa ele pra nossa casa. Não deixe a morte, não deixe a morte ao nosso lar, não deixe a morte à força, não deixe a morte a minha vida. Não deixe a morte, não deixe a morte da nossa vida. E ai, Deus, os aleuinhos da nossa relação da pela nação brasileira. Amém. 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 Amém.